Olá, família que se faz e que não paga. Gente, olha só, a dica de hoje é simples, mas vai ficar linda. É uma bandejinha de MDF. Gente, eu comprei essa bandeja a R$8,00, acreditem? Isso aí, R$8,00. E comprei o rolo de fita espelhada. Gente, achei isso o máximo, porque até aí eu sei que muita gente conhece, mas eu não sabia que ela destaca os quadradinhos. E isso facilita demais, entendeu? A gente não perde, não perde a fita. Ó, eu paguei nesse rolo, esse rolo tem 3 metros, eu paguei R$24,00. Então, pra cobrir a bandeja, vai dar e vai sobrar bastante ainda. Então, é uma ótima dica, porque vocês fazem até outras coisas, né? Com isso, dá pra fazer várias coisas. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir a lateral, vou cobrir aqui em cima, ó, aqui em cima, e vou cobrir aqui dentro. Porque o fundo eu vou colocar um espelho, certo? Então, gente, super simples, não tem nada de mais, olha só. Ela destaca, olha aqui, olha aqui, gente. Não tem nem o que errar. Ó, ó, essa largura eu quis a bandeja fina. Por quê? No meu caso, eu vou fazer... Vocês podem fazer jogo de chá, né? Pode botar um jogo de chá no balcão da cozinha, pode colocar na pia do banheiro com seus perfumes. Ou, o legal também, um barzinho, né? Um barzinho na sua sala, que ele vai ficar um luxo. Olha só. Gente, só pra explicar, porque eu vou mostrar o básico aqui pra vocês. Ó, dois dedinhos nas laterais. O que vocês vão fazer? Vocês vão medir a fita. Ó. Ó. Vão medir a fita. Vão ver quantos, ó, quantos quadradinhos vocês vão gastar. Aqui, ó. Dobra ela aqui, que ela é bem maleável, ó. Ela dobra. Aí, o que vocês vão contar? Dá pra ver? Tá, tá dando pra ver, né? Ó. Aí, vocês vão contar. Um, dois, três, quatro. Vai dar quatro. Entendeu? Quatro. Você vai vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vai dobrar no quatro. E só vai fazer isso, gente. Ó. Rasgar. Rasgar. Muito simples. Eu não sabia. Eu não sabia disso. Ó. Quatro. Vai pegar aqui em cima. Ah, Carla. Ó, aqui. Vai pegar essa parte de cima. Aqui. Dois quadradinhos. Vocês vão cortar em dois quadradinhos e vão fazer. Aqui, ó. Vão colar dois quadradinhos. Super simples, gente. Gente, olha o que eu vou usar. Cola branca. Você vai ter que dar uma pressionadinha, né? Na hora que eu colocar a fita. Só pra ela aderir. E é isso. Já, já eu retorno. Meninas, olha só. Cortei. Já cortei tudo na medida. Super simples de cortar, como eu já expliquei a vocês. Mas, no final, eu vou mostrar aqui esse acabamento aqui, ó. No final. Então, ó. Tudo cortado na medida. Ó. Cola branca. Pode botar, gente. Uma camada generosa. Ó. Ó. Da pontinha. Centraliza. Não importa que suje o espelho, não. que a cola branca, depois ela... Ela some. Só dá uma pressãozinha. E, opa. Vamos na lateral. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Vou até mostrar a vocês o corte. Tá vendo? Porque depois eu vou cobrir aqui. E... Vamos lá. A pontinha com a pontinha de cá. E é isso, gente. Vai colando. Eu vou ter que esperar um pouquinho aqui pra ela segurar, pra eu poder virar a bandeja. Mas é isso. Vou colocar as outras tiras e no final aqui eu mostro pra vocês o acabamento. Então, meninas, olha. Colei todas as laterais. Super prático de fazer. Aqui, gente, eu não quis deixar na madeira. Aí eu optei por pintar de branco. Aí eu vou terminar aqui a pintura. Gente, tinta PVA preta. Ó. Faz a bordinha. Como só vai aparecer esse pedacinho preto? Eu achei legal a cor preta porque é neutra, né? E é isso. Vou terminar aqui. Ó, vou terminar a lateral. Eu só vou mostrar a vocês que a fita, ó. Como eu cortei, sobraram tiras. Então, gente, ó. Não precisa jogar fora. Ó. Dá pra você aproveitar as tiras todinha. É só ir emendando. Ó. Ó. Não precisa jogar nem uma partezinha fora. Que os quadradinhos, ó. Eles se encaixam legal. Ó. Ali a gente faz a outra emenda. Dá pra aproveitar tudinho. Juntou. Do lado da outra. Ó. Juntou as duas laterais, ó. Ó. Juntou ela todinha. Ó. Deixa bem pra ponta. Por isso que é bom bastante cola, ó. Pra você... Você consegue deslizar ela. Juntou. Juntou. Aqui, gente, dá pra... Ó. Cortou, ela emenda. Fica um quadradinho juntinho do outro. Não fica parecendo a emenda. Ó. Tranquilo. Ó. Bota tudo ladinho. Tá vendo? Não parece emenda. Você vem aqui, sobrou. Ó. Corta fácil. Vamos aproveitar tudo. Todos os pedacinhos. Ó. Certinho juntou. Depois a gente limpa a cola. Não estiver bem seco. Porque demora, gente. Ó. Demora um pouco pra secar. A não ser que vocês colem com cola instantânea. Mas... Como não tem pressa... A cola branca resolve. E é isso. Vou pintar aqui. Vou terminar de pintar. E depois eu mostro o fundo a vocês. Que eu vou colar o fundo. Vou colar o espelho no fundo. Ó. Ó. Vamos lá, meninas. Olha. Terminei. Ó. Colei o fundo. Ih. Tá brilhante. Ó. Gente, olha só. Eu já tinha um espelho pequenininho. Entendeu? Eu quis aproveitar ele. Não mandei... Não mandei cortar na vidraçaria. Porque eu já tinha. Então eu aproveitei e coloquei em volta. Ó. Tá segurando? Porque ainda tá molhado. Tá? Ó. Coloquei em volta a fita. Entendeu? Pra dar um acabamento. Porque o espelho era menor que a bandeja. Tá? Mas ficou legal. Ó. Tá vendo? Tá molhado aqui. Tá escorregando. Então, gente. É isso. Super prático de fazer. Ó. Como é que ficou? Bonita, né? Pintei a lateral de preta, ó. Aí vocês podem pintar de branco. Ou deixar de madeira mesmo. Vai do gosto de vocês. Mas uma bandejinha dessa, gente. É carinha, tá? É bem puxada. É bem puxada. Em loja de decoração. Ela é bem carinha. E olha só. Então vamos lá. O que interessa? O que eu gastei? Como eu falei, eu comprei a fita que custou 24 reais, 3 metros. O que eu gastei aqui? Eu gastei 1 metro só. Apenas 1 metro. Por quê? Ah, Carla, mas como você usou 1 metro se você preencheu tudo? Como era fina e eu usei, como eu mostrei a vocês, 3, 4 carreirinhas de espelho. Eu usei, gente. Eu aproveitei a largura toda. Porque eu usei aqui, ó. De 4 em 4. Mais 4 em 4. Mais 4 em 4. Então eu aproveitei. Eu usei 1 metro. Mas aproveitando toda a largura dela. Entendeu? Então, 24 reais. Gastei 1 metro. Gastei o quê? 8 reais de fita. Gastei 8 reais de fita. 8 reais da bandeja. 16 reais. O espelho eu já tinha. Então, a tinta custou 3 reais. A tintinha PVA em loja de artesanato. E 20 reais. 20 reais. Uma bandeja dessa. Que na loja custa mais de 100 reais. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se você não faz parte da família que se faz e que não paga. Se inscreva no nosso canal. Entre no nosso Facebook. No grupo. Porque o Facebook já bateu o limite. Então você entre no nosso grupo. Aqui se faz e que não paga. Ideias, decoração e reforma. Tá bom? Ficou com Deus. Fica na paz. Espero que tenham gostado.